Bom dia, bom dia a todos. Às 11h29 do dia 17 de março de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença do senhor relator, deputado Daniel Liberon, da deputada membro efetiva Lucinha, dou por aberto os trabalhos da reunião de encerramento com a seguinte pauta. Discussão e votação do relatório final. Eu gostaria de iniciar agradecendo mais uma vez o nosso relator Daniel Liberon, Lucinha, nossa vice-presidente Renata, que não se encontra presente, deputada Marta Rocha, também os meus outros membros efetivos aqui, a Tia Ju suplente e o Alexandre Freitas suplente. Nós fizemos uma CPI longa, uma CPI que nós ouvimos, acho que todas as entidades possíveis envolvidas nesse terrível fenômeno que acontece no Rio de Janeiro. Ouvimos a FIA, ouvimos os conselhos tutelares, ouvimos a Polícia Civil, ouvimos o Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Assistência à Vítima, Secretaria de Assistência Social, enfim. E o que a gente pôde perceber, o nosso relator vai poder falar com melhor propriedade, foi que essas fantasias que nós criamos, que as crianças acabam desaparecendo por tráfico de drogas, de crianças, de órgãos, enfim, tudo isso, caso venha a acontecer, é sempre esporádico. O que a gente tem no Rio é um problema social e muito grave. Um problema social onde, quando o deputado Daniel Liberão, quando o Pelé fez o milésimo gol, ele falou uma frase pedindo para cuidar das crianças e todo mundo achou aquilo ali meio clichê, meio estranho. Mas o que a gente vê nessa CPI é exatamente isso. É uma ausência de cuidado com as crianças do nosso Estado e depois a gente acaba querendo cobrar dessas mesmas crianças quando adultas. E quando a gente pega uma comparação com países de primeiro mundo, os maiores investimentos são sempre nas crianças. Nos Estados Unidos, o pai tem que arrancar o couro para pagar uma boa universidade, mas até lá o Estado mantém boas escolas para essas crianças, para esses jovens, boa educação e até auxílios. Então, eu deixo aqui esse alerta para que existam mais políticas públicas. O relatório deixa claro que algumas políticas têm que ser feitas. Acho que essa CPI avançou muito nessa questão das políticas públicas. Conseguimos fazer com que a Polícia Civil fizesse duas ações importantes. A primeira, todas as delegacias hoje têm um cartaz dizendo que não precisa de 24 horas para registrar um desaparecimento, desaparecimento seja de crianças e adultos, pode ser a qualquer momento a partir do que se conheça o fato. E também o convênio que a Polícia Civil fez agora há pouco com as operadoras, e que vai poder disparar alertas quando crianças desaparecerem. Então, agradecer também aqui, em nome da Tania, a todos que participaram aqui da Secretaria da Comissão. Sem eles, isso não seria possível. Tantas informações que chegaram. Agradecer também ao meu gabinete, ao gabinete do deputado Daniel Liberon, da deputada Renata, Lucinha, enfim. Esse é um trabalho a várias mãos. Vou passar aqui a palavra, antes de passar para o relator que vai fazer o resumo do relatório que a gente já passou no grupo. Passar para a deputada Lucinha, que conhece bem esse cenário. É uma, talvez, a deputada que mais conheça a Zona Oeste do Rio de Janeiro e sabe as mazelas que nossas crianças enfrentam devido à ausência do poder público. Bom dia, deputada Lucinha. Bom dia, deputado Kinooploch. Bom dia, Daniel Liberon. Estou um pouco rouca, porque eu estou com uma sinusite e estou com um pouco de garganta. Então, peço desculpas a todos. Agradecendo também a presença de todos, da TV Alerte, pessoas da comunicação, os assessores, a equipe, que deu a cobertura aos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e todas as pessoas interessadas em discutir esse tema. Tanto o deputado Kinooploch, como todos os membros da CPI, o próprio relator Daniel Liberon, mas sabemos que o desaparecimento de crianças, na sua maioria das vezes, é um problema social. Um problema social que é agravante. Tivemos aí dois anos de pandemia. Estamos vivendo num momento de recessão, de desemprego. A informalidade tomou conta do mercado de trabalho. A nossa sociedade não encontra a saída. Hoje mesmo estamos vivenciando que um quilo de cenoura está a 14 reais. A gente tem um aumento absurdo. Tomemos conhecimento ontem de 15% do aumento da tarifa de energia, sem contar com a questão do aumento da gasolina, do diesel, botijão de gás. Isso tudo é grave, o abismo social que nós nos encontramos. E quando a gente trata da questão de crianças a padecer, tem muito a ver com esse problemático drama das nossas crianças, que muitas vezes, de forma involuntária, mas de forma voluntária por parte dos pais, são obrigados a ir para os sinais, trabalharem vendendo bala, pirulito, nos trens, nos vagões de trens, tanto da supervia do ramal da Zona Oeste, que vai para Santa Cruz, quanto um ramal de Japeri e Saracuruna. Então, é um drama social. A CPI avançou bastante, desmistificou essa questão de crianças que poderiam estar desaparecidas, desaparecida com o tráfico de órgãos, que, na verdade, não representam nem 0,0 alguma coisa. O maior problema aqui na POC é a ausência do poder público em políticas de prevenção que colocam os nossos jovens, as nossas crianças, à margem do processo de construção de uma sociedade livre, soberana e com oportunidade. Então, a parceria que foi feita aqui, ouviram várias entidades, os conselhos tutelares estão desabando, você sabe disso, não é? Falta de estrutura nos conselhos tutelares. Vivenciamos também a dramática situação que a população se encontra. Quando chega uma delegacia para fazer qualquer denúncia, era uma, não, quer aguardar, espera. Agora, com os cartazes que foram providenciados através do nosso presidente, aqui no POC, através da lei que foi aprovada, isso facilita com que a população tenha acesso. Mas nem sempre ter acesso daquele espaço para fazer reclamação significa que vai resolver o problema. após 24 horas. Após 24 horas pode acontecer muita coisa. Mas eu queria só me pontuar nessa questão, que eu acho importante, o que não pode, que eu vou ver essa parceria com o Instituto Civil, disponibilizar os dados, através das redes sociais, para tentar viabilizar, de alguma forma, encontrar essa criança, ou esse jovem que está desaparecido. Mas eu acho que as políticas públicas na área da preservação da vida da criança, do adolescente, é que tem que existir, de fato. Nós observamos há pouco, recentemente, que nós tivemos a nossa empresa, a CEDAI, que foi vendida, o Estado está com, está punjante, está com bastante recurso, que poderia destinar um percentual desses recursos, que viram oriundos da venda da CEDAI, para investir em política pública para a área de segurança, em função da segurança das nossas crianças. Porque quando nós passamos nos sinais, todo mundo passa em sinal, vê criança jogando bolinha, não é isso? está fantasiado com cartaz na mão, me dê um dinheiro, minha mãe está desempregada, é um quilo de carne, o que você puder dar. Estão pedindo. Isso é na cidade toda, no Estado todo. Onde você depara com a realidade mais cruel é quando você vê as crianças que saem da bachada, saem da zona oeste, vêm para o centro da cidade. Porque ainda existe aqui uma possibilidade. Na zona sul, devido à questão da orla, região hoteleira, na zona sul, e também no centro da cidade. Então elas se deslocam de lá para cá. E por muitas vezes depois não voltam. Não voltam porque é que encontra facilidade, não é isso? Encontra o dinheiro na mão que ela vai poder comprar um McDonald's. Porque se todo mundo come McDonald's, por que ela não pode comer o McDonald's? Vai ter que mexer na lata do lixo para comer o McDonald's? Então, tem pessoas que têm um pensamento aí que é irracional no meu entendimento. Então elas ficam ali. Como elas conseguem pegar um dinheirinho ali, jogando uma bolinha, pedindo, elas acabam ficando no centro da cidade, fica um dia, dois, depois se acostumam. E acabam se aglomerando em grupos, que acabam se encontrando depois em determinados pontos aqui da cidade, que não vou ficar citando. A própria marquise do Ministério Público, não é isso? Quantas crianças dormem? Quantos jovens dormem ali? Quantas crianças também estão ali? Não é só adulto. E a gente vê a população de rua crescendo, crescendo, crescendo. A casa que o Parlamento fez é devido de casa, liberou 3 milhões de reais, não foi isso? Para que fosse investido nessa área de abrigos, para retirar as pessoas de rua. A Prefeitura repassou dinheiro à Prefeitura, à Secretaria de Ciência Social. Mas quem liberou fomos nós aqui, você lembra disso? O Adécio Sireno fez a proposta, a gente discutiu em plenário, ele liberou. Eu não sei se o valor, vou até pedir para o Valdeci levantar, se foi 3 milhões. Nós liberamos. E a gente continua encontrando as marquises cheias em toda a cidade do Rio de Janeiro. De noite, a cidade do Rio de Janeiro virou, vamos dizer assim, como se fosse um dormitório, está certo? Dormitório daquela população que não tem mais residência, que não tem mais referência, e que acabaram desistindo e moram no centro da cidade, nas marquises, famílias inteiras, que saem de Mesquita, saem de Anjão de Militi, saem de Caxias e vêm morar onde? Lote 15, mas moram aqui, com a família inteira. Não tem como pagar aluguel, não tem condição de se manter, então o trabalho necessário pelo menos vai arrumar um biscate, alguma coisa vai arrumar. E a família está inteira. Então, esse problema que nós estamos vivenciando, que é grave, está justamente no momento em que está imprudindo toda a situação econômica do nosso país. Você vê, 120 reais um botijão de gás, aí não quer que a população cozinhe a lenha, porque é perigoso. mas não tem outra saída. A energia elétrica aumentou 15%. Já vem aumentando, diariamente já vem aumentando. Agora aumentou mais 15%. O gás aumenta, aí aumenta o combustível. Aumenta tudo, é uma cadeia. É uma cadeia de sessão de repassos. O comerciante vai repassar o aumento que ele teve, porque ele está pagando o transporte mais caro para trazer a mercadoria que ele vende na loja dele, no comércio dele. é um repasso constante. O que está sendo mais prejudicado é a classe trabalhadora dos assalariados. Aí que ele ganha de um a três salários mínimos. Mas por que, Lucinha? Porque esse que ganha de um a três salários mínimos, ele não tem muita perspectiva. Ele não tem muitas perspectivas. Então, esse de um a três salários mínimos estava se sacrificando e a situação econômica no nosso país está esgarçando cada vez mais. Eu estava ouvindo agora na rádio CBN que nos dois primeiros meses desse ano roubaram dez quilômetros de cabo da supervia. Dez quilômetros em dois meses. Será que a Polícia Militar não tem conhecimento disso? Quem é que armazena esses cabos todos? Tem algum lugar, em algum lugar localizado. Então, estou colocando essas ponderações para dizer a vocês aqui que estão presentes na finalização da entrega desse relatório que tanta coisa pode ser feita desde que o dinheiro seja investido. tem que ser investido principalmente na população que mais precisa. E eu vejo que na questão das nossas crianças se nós féssemos um acolhimento correto a proposta do Darcy Ribeiro de escola integral eu peguei essa época eu fui fundadora do PDT na década de 80. Peguei o processo de democratização desse país. Quando os CEPs foram feitos era para a criança ficar o dia inteiro. O Darcy Ribeiro dizia assim para mim ou Magrela me chamava de Magrela era muito Magrela na época. Magrela, presta atenção. Se nós não resgatar essas crianças todinhas nas escolas deixar o dia inteiro lá nós vamos perdê-las. E o que ele falou tinha razão. Porque quando o CEP as crianças estavam sete e meia e seis e cinco tomava café almoçava tomava banho tinha recreação tinha televisão saia de banho tomada e jantada chegava em casa e dormia. Então não convivia muito com a questão da violência da tragédia das comunidades do narcotráfico já chegava cansada para dormir. Mas acabaram com o projeto do CEPs. Quando o Brizola assinou do governo entrou o governo Moreira Franco na vez de continuar não, parou. Aí botou o CEP para funcionar como se fosse uma escola comum. E aí nós estamos vendo o resultado hoje. Vários prefeituras já estão voltando com o ensino integral porque viram que essa é a saída. Se a gente não investir em educação não vão chegar a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Então é isso que eu queria deixar aqui. Esse relatório pudesse depois sintetizar as políticas do governo na área de prevenção à vida das crianças e dos jovens. Porque se você não consegue botar o jovem para conseguir concluir o segundo grau ele vai parar numa marquise. Ou ele vai parar sabe onde? Lá na boca de fumo. Porque ela é atrativa. Aí ele vai botar um chá com um boneco da Nike para usar um tênis de marca. Ela é atrativa. A camisa do time. Ela é atrativa. É muito atrativa. Ele vai ganhar. Ele está ali ganhando. Então é atrativo. Então o poder público tem que o quê? Se equiparar não ao narcotráfico mas se equiparar em projetos e programas que dê àquele jovem a oportunidade de não ir para esse lado. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Quem é que fica em boca de fumo hoje é tudo menor. Não tem ninguém de maior em boca de fumo mais. Não tem mais isso. E hoje entrega também sabe como? o representante da VLF. Entrega agora por rede social. Faz o pedido zap e vai lá e entrega. É só você ver o movimento de determinadas favelas aqui na Zona Sul. O movimento é constante. Se eu sei, se a população sabe, como é que o poder público não sabe? Nós sabemos que é isso que acontece. Por que nós temos tanto armamento nas nossas favelas? Por quê? porque tem o tráfego de drogas ali pesado. E por que tem? Porque tem os usuários. Quem sustenta esse sistema é o usuário. O usuário de drogas que sustenta as armas que tem nas favelas que matam nossos crianças, nossos jovens. Então, investir em política pública para evitar que isso possa acontecer, mas radicalmente. Porque, antigamente, que não pode, você via aquela garotada da Zona Sul subindo a favela da Rocinha, Vidigal, Cantagalo, e bota a Dona Marta, bota as favelas também na da Zona Oeste, do Complexo da Penha, do Complexo de Girajá, bota o Complexo do Alemão. Agora não. Esse pessoal bonitinho, esperem, entregam. Não tem iFood? Tem o iFood também. Como combater isso aí tem que ser a segurança pública. E quando a gente fala de criança desaparecida, é porque ela desaparece às vezes, vai para o tráfego, depois não volta aqui na Plague. E aí aquela mãe lá, na Barçalda Fluminense, lá em Queimado, de Belfor Roxo, cadê meu filho? Aí faz o cartaz, já morreu há um tempo, já foi. O que eles usam, justamente, são as crianças e os adolescentes, porque não vão ficar presos. Vai para medidas socioeducativas que não eduquem ninguém, que não socializam ninguém, e depois encerra. Então, eram essas considerações, acho que a CPI conseguiu mostrar a importância para apresentar a proposta para a política de governo, no sentido de resgatar a vida das nossas crianças, dos nossos jovens. E aí eu acho que sim, tem que ter projetos de prevenção e de apoio para esses jovens não irem para os sinais, não estarem nas marquisas, e terem uma vida mais digna através de projetos que possam ser desenvolvidos pelo poder público. No caso, aqui no Rio de Janeiro, o Estado, com relação a todos os municípios também, que fazem trabalho na região metropolitana. Que problema é maior na região metropolitana. Não é no interior. No interior você não vê muito essas coisas, não. A região metropolitana que é o caos. Mas, parabenizo o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito e o nosso companheiro Daniel Liberão também pelo trabalho que foi feito nesse relatório que eu tenho muito orgulho em assinar. Depois vamos ver só esse trecho para poder incluir dentro do relatório, se for possível, colocando que o papel do poder público é evitar que as crianças vão para os sinais, dormos e marqueses, ampliar o programa de educação e horário integral e, principalmente, a parar essas famílias que precisam ter o controle maior dessas crianças. Obrigado. Obrigado, deputada Lucinha. Vou passar a palavra para o nosso relator Daniel Liberão. Daniel, por favor. Bom dia a todos. Só fazer um adentro aqui à informação. Não são 3 milhões, são 20 milhões. É, me passou 20 milhões. Foram 20 milhões que a Casa fez o investimento em apoio a essa causa tão nobre ao município do Rio de Janeiro. Nós fizemos esse resumo, senhor presidente, para não nos alongarmos, mas esse resumo ele trata um pouco a respeito do relatório chegando quase 15 páginas que será apresentado ao plenário dessa casa para ser aprovado e uma vez sendo aprovado vamos colocar à disposição para que todos venham entender o relatório que nós cruzamos, as informações que obtemos diante dessas reuniões que essa CPI aqui ela realizou ouvindo os órgãos envolvidos, ouvindo mães e pessoas que debruçaram em quatro mãos para nos ajudar a desenvolver ideias, direcionamentos e também meio de fiscalização e prevenção a essa situação que vem se estendendo há muito tempo no estado do Rio de Janeiro. Após seis meses de trabalho chegamos ao fim desta CPI destinada a investigar casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado do Rio de Janeiro. Preliminamente cumpre destacar a excelência do trabalho desenvolvido por esta comissão parlamentar de inquérito presidida pelo deputado estadual Alexandre Klinoploch que foi criada para tratar de um tema de extrema relevância que tem inquietado a sociedade fluminense. A investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes sem solução esperada ou com a resolução tarde assim como o aumento considerável no número de casos no estado do Rio de Janeiro principalmente na Baixada Fluminense merece toda a nossa atenção. Foram realizadas onze reuniões quando tivemos a oportunidade de ouvir representantes das operadoras de telefonia da FIA do Ministério Público da Defensoria Pública da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos dos Conselheiros Tutelares e além de Mães de Crianças Desaparecidas. Ficou concluído que após o debate promovido no âmbito da comissão ficou evidente a falta de sintonia entre os diversos órgãos responsáveis ou aos que buscam contribuir de alguma forma com essa temática. Informações incipientes ausência de dados públicos desarticulação entre órgãos governamentais falta de um treinamento específico de policiais e assistentes sociais no manejo do tema e no tratamento da família que sofre com os efeitos do desaparecimento de seus filhos detonam a necessidade de um olhar diferenciado sobre esta questão de forma mais humanizada figurando como um imediata e necessária melhor articulação entre os órgãos públicos e a sociedade civil esta CPI procurou inicialmente verificar o aparato legislativo que norteia o assunto no âmbito federal e também estadual cabe mencionar a importância da participação das operadoras de telefonia nas reuniões quando foi abordada a necessidade do cumprimento da lei nove mil cento e oitenta e dois de dois mil e vinte e um o alerta PRI o primeiro sistema de alerta por telefone do país determinando o disparo de mensagem via sms para todos os celulares da população todas as vezes que houver um desaparecimento de criança ou adolescente de acordo com o relatório em razão de diversos atrasos de ordem procedimental e até mesmo legal a CPI alcançou uma solução possível para o início da aplicação desta lei esta solução engloba em poucas palavras o envio de três milhões de mensagens por dia por crianças desaparecidas ao limite excepcional de notificação de duas crianças desaparecidas por dia tal solução fora publicada no diário oficial de sete de março do presente ano por meio do convênio zero quatro barra dois mil e vinte e dois assinado entre a Secretaria de Estado da Polícia Civil e a Conex Brasil Digital e o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal destacou cabe também aqui destacar que o alerta encontra-se em pleno funcionamento sobre a responsabilidade da Delegacia e Descoberta de Paradeiros do DPPA foi fundamental durante os trabalhos da CPI ouvir os familiares de crianças e adolescentes desaparecidos ficando demonstrado a necessidade de mais delegacias especializadas para tratar da questão dos desaparecidos principalmente na Baixada Fluminense e na Zona Oeste onde acontece o maior número de casos ficou evidência a vulnerabilidade social e econômica destas pessoas além das dificuldades encontradas desse momento do registro da ocorrência e a falta de apoio de estatal em todas as instâncias restou apurado pela comissão restou apurado pela comissão que não existe um retrato fidedigno da situação ou seja não há um banco de dados oficial no caso unificado no estado sobre crianças e jovens desaparecidos essa lacuna de dados quantitativo e qualitativo sobre o problema que se pretende enfrentar com mais efetividade tem trazido embaraços para a solução de casos de menores desaparecidos além da falta de dados atualizados e não o compartilhamento das informações existem sobre o problema demonstrar o grau de dificuldade para a criação de estratégias eficientes que proporcionem resultados rápidos é importante ressaltar que existe legislação estadual e federal que não estão sendo cumpridas o que segundo eles dificultam muito todo o trabalho são algumas leis que se fossem executadas poderiam garantir maior a efetividade a todo o processo de investigação e localização de crianças e adolescentes desaparecidos dentre as sugestões propostas pela comissão estão a necessidade de definição de políticas públicas e eficazes para o enfrentamento dos casos desaparecimento do estado a capacitação de policiais e outros profissionais que atuam na questão de desaparecidos a fim de que utilizem melhores técnicas de investigação melhores formas de abordagem e o maior acolhimento dos familiares além desta a comissão também propõe a humanização no atendimento aos familiares e o maior controle de fiscalização no cumprimento das leis que garante a efetividade do processo de investigação e localização de crianças e adolescentes fica sugerida também a previsão de dotação orçamentária destinada a causa das crianças e adolescentes desaparecidos e também no desenvolvimento de tecnologias úteis a identificação e localização tais como o envelhecimento digital de fotos e reconstrução facial criação de banco de imagem adoção de um processo de identificação de jovens e adolescentes através do DNA tendo como desdobramento a criação de um banco de identificação genética diante do exposto agradeço a participação de todos e a oportunidade de ser o relator desta comissão tão importante para a nossa sociedade Obrigado deputado Daniel Liberon acho que esse resumo foi muito importante a gente conseguiu mostrar o serviço dessa dessa CPI assim que aprovado em plenar vamos encaminhar ao governo do estado ao ministério público ao governo federal também enfim acho que tenho um orgulho muito grande de a gente todos nós aqui nós tivemos aqui pessoas de partidos de esquerda de direita religiões matriz de religiões diferentes mas todos conseguiram trabalhar num nível de cumplicidade muito grande entendendo que a dor dessas mães é uma coisa que não cessa não passa e a gente precisa que o que o estado seja sensível a isso então agradecer aqui cumprimentar deputada Marta Rocha que participou com a gente de todas as audiências queria agradecer ao deputado Daniel Ribeirão pela leitura desse resumo muito bem feito passar a palavra para a deputada Marta Rocha também para ela fazer a gente deputado só para orientar a senhora a gente fez as considerações iniciais já teve uma leitura do resumo do relatório porque o relatório acaba sendo muito extenso passar para a senhora também fazer as suas considerações aqui nesse encerramento da nossa CPI bom dia a todas e todos primeiro lugar pedir desculpas por não ter conseguido chegar a tempo mas eu estava numa reunião com representantes do meio ambiente e do ministério público tratando sobre uma questão específica mas tive a oportunidade porque recebi via digital o relatório acho que essa CPI foi extremamente produtiva hoje mesmo vossa excelência já nos encaminhou as deliberações relativas ao convênio acho que por si só essa CPI pelo resultado que já apresentou por si só ela já valeu e valeu muito a pena pela transformação e dos impactos que podem alcançar nas respostas imediatas a questão do desaparecimento sobretudo das crianças então deixar aqui o nosso cumprimento a vossa excelência pela presidência ao deputado Daniel Liberon pela sua sensibilidade cuidado na apresentação do relatório final dizer também da presença da deputada Lucinha sempre combativa que agora tem o desafio aí de presidir a CPI da Supervia ela que é minha presidente nessa CPI e a gente sabe o quanto foi difícil colocar em pauta deputada Lucinha um ano e meio de espera então parabenizar e agradecer a oportunidade de ter compartilhado com todas e todos esse momento os momentos que aqui construímos em defesa das crianças do nosso estado obrigada sim obrigada deputada Marta Rocha é legal que as CPIs vão acabando e vão começando outras a gente vai passando o bastão então também desejar aqui todo sucesso a deputada Lucinha na presidência da CPI da Supervia uma CPI que nós precisamos impressionante como o transporte público ele entrou em colapso alguns dizem que foi pela pandemia mas antes disso já tínhamos muitos problemas na aliás a gente participou junto da comissão de transporte né deputada Lucinha e meu Deus enfim deputado Daniel Libão você quer fazer mais alguma consideração nas minhas considerações finais senhor presidente se tratando de crianças e adolescentes é o futuro do nosso país então ele precisa sim de toda atenção essa CPI ela vê num excelente momento que foi o desaparecimento dessas crianças que nós tivemos em Belfor Roxo há muitas mães que acompanham essa CPI de perto desde a primeira reunião e eu quero aqui inclusive como relator destacar que essa casa ela tem um compromisso com a sociedade por mais que a CPI ela chega no seu limite final nós estaremos aqui acompanhando todo o processo via os órgãos envolvidos via o governo do estado para que seja cumprido não só as leis que estão evidentes mas todas as outras que venham surgir que venham tratar desse tema então eu quero tranquilizar a todas as mães a todos os envolvidos que por mais que a CPI ela chega no seu término a gente tem um compromisso com a sociedade e que essa pauta ela sempre estará em evidência aqui nesta casa e obrigado obrigado deputado de Almeida antes de botar em votação relatório só fazer um adendo em cima do que o senhor falou eu não tive todo o meu primeiro mandato então não posso falar pelos outros mandatos mas pelas outras legislaturas mas é impressionante isso aí presidido pelo deputado André Siciliano no qual eu cumprimento e agradeço a oportunidade da CPI como essa legislatura ela se aproximou do 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 cidadão como a gente humanizou essa casa é óbvio que nós temos falhas nós temos defeitos nós precisamos ainda evoluir muito como poder legislativo mas uma coisa que eu me orgulho muito é de dizer de fato que essa casa nessa legislatura foi a casa do povo ouvimos todas as demandas todo tipo de contestação também a sensibilidade foi o talvez o marco dessa dessa legislatura principalmente num tempo pandêmico e mais uma vez aqui para benizar o deputado André Siciliano que transmitiu através da forma dele uma forma simples uma forma humana para todos nós e conseguimos deixar um um legado muito grande está no nosso último ano desse mandato então eu queria deixar essa esse orgulho de ter tido essa legislatura com todos vocês deputada Marta Rocha que é minha minha vizinha deputado Daniel Liberon deputado Lucim enfim dependente da 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 matriz ideológica religiosa eu acho que essas diferenças acabaram sendo sempre superadas pelo bem maior que foi o nosso Rio de Janeiro então muito obrigado por poder compartilhar esse essa tribuna esse plenário com todos vocês para mim foi uma honra é votando aqui para votar o relatório favor como é que vota a deputada Marta Rocha voto favorável ao relatório cumprimentando não só vossa excelência mas o relator e todos aqueles que integraram essa CPI obrigado deputada Marta Rocha favor deputada Lucinha eu voto favorável ao relatório e quis dizer da da alegria de ter vossa excelência como presidente dessa comissão no primeiro mandato presidindo uma comissão tão importante como foi essa comissão parlamentar de inquérito é o nosso compadre Daniel Liberon que já faz parte aqui da casa você que está chegando agora você saiu muito bem nessa comissão parlamentar de inquérito muito agradecer o seu empenho a frente dessa comissão parlamentar de inquérito que foi maravilhosa para todos nós e temos aí o resultado que é o nosso relatório obrigado deputada Lucinha deputado Daniel Liberon voto favorável ao relatório e deixar aqui para todos que esse relatório ele não foi feito apenas pelo nosso mandato pela nossa pessoa mas ele foi feito pela comissão num todo pelos membros efetivos os suplentes e em quatro mãos nós chegamos a essa conclusão e eu quero aqui agradecer a todos por nos apoiar nesse relatório que nós apresentamos e aprovado nessa comissão pelos meus pares obrigado deputado Daniel Liberon eu também voto favorável então a gente aprova aqui o relatório que será encaminhado ao plenário agradeço a participação de todos os membros de todos os assessores de todos que participaram dessa CPI essa CPI é uma CPI também agradecer ao deputado André Cilião nosso presidente a CPI foi construída com um olhar sensível com um olhar crítico de todos os que participaram dela então fica aqui minha gratidão a todos vocês não tendo mais nada a declarar declaro encerrada a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado do Rio de Janeiro obrigado a todos fiquem com Deus um bom dia